Música Perdido eu andei sem direção O medo e a solidão estavam em meu coração Mas eu conheci o amor que curou minha dor Eu conheci o Pai que filho me tornou Eu conheci o Deus que minha vida transformou Eu rendo graças ao meu Salvador Que por um alto preço me comprou O Teu sangue lá na cruz Por mim Ele derramou Liberto hoje sou em Ti, Jesus Teu amor que me constrange e me conduz Tu és digno de louvor, Senhor Jesus Mas eu conheci o amor que curou minha dor Eu conheci o Pai que filho me tornou Eu conheci o Deus que minha vida transformou Eu dentro das 추ções ao meu Salvador Eu dentro das asks ao meu Salvador Oirts? Que por um alto preço me comprou O Teu sangue lá na cruz Ele heredou e heredou Liberto hoje sou eu de Jesus Teu amor que me constrói e me conduz Deus digno de louvor, Senhor Jesus Só Tu és digno, Rei dos Reis Senhor dos senhores Tu és Boa estar em Tua casa, ó Deus E em Tua cante com os louvores ao Teu santo nome Só Tu és santo Só Tu és digno do meu louvor Levante Suas mãos aos céus neste lugar E diga palavras que exaltem Palavras que glorifique o nome do nosso Deus santo Senhor, Tu és santo Teu nome é santo E toda a terra está cheia da Tua glória O Teu povo se reúne neste lugar Para levantar o Teu santo nome Para Te render glórias e louvores Pelo Deus sacrifício da cruz O Teu povo te adora, Jesus O Teu povo te adora, Jesus Nós somos gratos a Ti, ó Pai Pelo Teu sangue, pela Tua cruz Levante Suas mãos aos céus Levante Suas mãos aos céus E exalte, exalte o nome Dele Seja grato a Ti, ó Pai Seja grato pelos feitos poderosos Se nosso Deus Aleluia Declare a Vim Grato a Ti Grato a Ti Por Teu sangue, lá na luz que me encontrou Grato a Ti, grato a Ti Por Teu sangue lá na cruz que me comprou Eu rendo graças ao meu Salvador Que por um alto preço me comprou O Teu sangue lá na cruz por mim Ele derramou Liberto hoje sou em Ti, Jesus Teu amor que me constrange, me conduz Tu és digno de louvor Só Tu és, Jesus, digno do meu coração Digno da minha adoração Tu és, Tu és digno, Senhor Jesus Tu és digno de louvor, Senhor Jesus Se você também é grato, levante as suas mãos E comece a aplaudir o nome Dele Diga que Ele é santo Diga aleluia Oh, aleluia Amém 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 Obrigado.